Vixe! Olha só, gente! Vai começar mais um vídeo do U Colecionador! O Marcelo é a hora! Olá, meus amigos! Meu nome é Diego Ramirez, eu sou o U Colecionador. E no vídeo de hoje eu venho fazer um review sobre a telinha LCD do PlayStation 2. Isso mesmo! Quais são as vantagens e desvantagens em ter uma telinha? Quais são os pontos positivos e negativos? Para que serve? Compensa comprar? Aonde eu posso estar comprando uma telinha dessa? Bora lá! Vamos conferir telinha LCD do PlayStation 2. Olha só, pessoal! Estamos utilizando aqui um PlayStation 2 Fat, um modelo extremamente muito gigante. Cara, a tela é muito grande. Eu vou contar um pouquinho da história dessa telinha. E está aqui esse tijolo. Aí a gente vem para cá e a gente vai começar a mostrar. Vamos lá! PlayStation 2, todo mundo já conhece, né? É um sucesso, né? Na história dos videogames. E aí a gente chega aqui. A telinha. Como que funciona essa telinha? Primeiro aqui a gente tem os alto-falantes. Aqui tem a imagem, tá? Essa tela aqui, ela não é original. Mas antes de eu falar por que ela não é original, eu vou contar um pouquinho sobre ela. Vamos aqui na parte de trás, primeiramente, tá? O que tem na parte de trás? Aqui nós temos a entrada AV. Então está saindo a imagem do videogame, certo? A imagem do videogame sai aqui e ela vem aqui atrás da telinha. Agora vamos dar uma conferida na fonte. Olha só, pessoal! Essa daqui é a fonte da telinha, tá? Essa aqui liga apenas a telinha. É uma fonte aí de 110, tá? Ela consome aí 1800 mAh, né? Por hora, né? E 35... 34.5 watts, né? Então tá aí, uma fonte bem simples, tá? Padrão, só pra vocês verem aí. Ela esquenta bastante, ela esquenta legal, tá? Não sei se isso é normal, mas ela esquenta. A telinha acredita que não chega a consumir muito. Vamos ver aqui as partes de trás. Olha só, aqui na parte de trás é bem legal, porque aqui vai o cabo de força da fonte. Aqui é o cabo de força do videogame. Aqui é o cabo AV do videogame que eu liguei na telinha LCD, tá? Bem legal isso aqui. Agora, um dos pontos positivíssimos que eu até recomendo você comprar pra quem curte é você colocar o AV aqui, porque aí você pode colocar um... Você vai usar um outro cabo de Playstation 2 desse, que aí você vai mandar a imagem da tela pra televisão. Isso é bem legal, né? Porque outras telinhas LCDs, né? Eu vou dar um exemplo aqui da telinha LCD do Nintendo Wii, tá? Se você quiser ver um review completo sobre a telinha, ó, Clica nesse card aqui que você vai ver um review completo que eu falei sobre todos os pontos positivos e negativos dessa telinha, tá? Então, voltando aqui, é um ponto positivíssimo. Você ligar a telinha e a televisão ao mesmo tempo, tá? Lembrando que esse aqui é um acessório. Eu recomendo você comprar se você quer ter, tipo, um console exótico, se você quer enfeitar, né? Se você quer ter um áudio diferencial, uma telinha LCD dessa é bem bacana. Ô, rapaz, eu vou ter que limpar isso aqui, mano. Bom, pessoal, olha só. Uma das curiosidades é que essa telinha... Eu vou deixar alguns modelos passando na tela e falar um pouquinho sobre essa tela. Essa tela que vocês estão vendo, ela não é original da época. A carcaça, ela é. Porém, as telinhas originais, elas acabam quebrando com o tempo, né? Porque, querendo ou não, esse aparelho aqui já tem mais de 20 anos, né? Então, quando começou essas telinhas, muitas delas não duraram, não tiveram a vida útil muito boa. Então, é necessário você trocar essa tela aqui, tá? Essa minha, eu já peguei essa tela aqui revisada, tá? Isso aqui é um monitorzinho display daqueles de DVD de carro, né? Que o cara que fez, o cara adaptou tão bem adaptado, olha. Olha só, que você não vê marca, vestígios ou impressão que não seja original, de tão bem feito, de tão bem colocado que foi. Ele passa despercebido como um display original da época, né? Mas ele não é. Tanto é que dá pra você modificar e colocar uns displays assim de 1080p, 720p, né? Tudo isso aí vai a gosto do cliente, né? Então, fica aí uma das curiosidades bem legais aqui, tá? Aqui vem a parte aqui dos botões de menu, né? Volume, AV1, AV2, que dá pra você mudar as entradas, botão de liga. Aqui você deixa somente as caixinhas de som, né? Ele vai desligar a tela, vai ficar só as caixinhas de som. Aqui você liga novamente. Tem entrada aqui pra fones de ouvido, né? Então, é uma telinha assim, bem legal, né? E, é claro, eu vou falar pra vocês também de uma outra curiosidade. Se vocês quiserem conhecer a telinha do Xbox clássico, clica nesse link acima aqui, ó. Que eu fiz um review completo também sobre a telinha do Xbox clássico também, que é muito boa, tá? Agora a gente vai testar essa tela aqui, funcionando na televisão, e eu vou mostrar um ponto negativo. Olha só, pessoal. Aqui, ó, eu tirei a telinha de cima do PlayStation 2, só pra vocês verem que ela é grande, tá? E aí a gente pode até fechar ela. Ó que legal, ela fecha, tá? Essa aqui é a parte de trás dela, tá? Bem legal também. Então, a gente chega aqui, ó. Então, liga. A telinha, ela vai continuar ligada, PlayStation aberto e tal. E a imagem da televisão. Então, colecionador, qual que é o ponto negativo? O ponto negativo dessa telinha. Quando você tá aqui, ó, conectado na V, e esse AV aqui, ó, é o que vai pra televisão, essa imagem da televisão, ela fica um pouco escura, ela não fica 100%. Então, não fica muito legal, né? Mas assim, dá pra jogar de boas com os dois, né? Aqui tá conectado na V. E aí, tem um outro ponto negativo que você precisa saber antes de você comprar. Pra você que é retro game, você curte esses consoles e tudo mais, né? E aí, você vai usar um cabo vídeo componente, né? E aí, esse cabo vídeo componente não funciona junto com essa telinha. Por quê? Porque você manda o AV para a telinha. E a telinha, ela só vai entregar AV pra TV. Ela não vai entregar componente. Então, se você ligar um cabo componente e tentar ligar, a imagem não vai. Então, tá aí um ponto negativo. Não dá pra você ligar a telinha normal e mandar o componente pra lá, né? Um ponto negativo. E ligando de AV pra AV, a imagem fica um pouco escura, né? Mas isso aí são detalhes, né? Bora aqui pra mais uma curiosidade. Olha só, pessoal. Vou deixar um card aqui em cima se você quiser ver um review completo da telinha do PlayStation 1, tá? Essa telinha, ela é muito boa. E existem várias telinhas clone dessa, tá? Então, clica nesse card aí que você vai ver um review simplesmente fantástico. Olha só, um dos pontos negativos é que depois que foi feita essa modificação, pode ver, ó, os botõezinhos prateados lá no fundo, eles não permitem você fechar ela, tá? As originais da época, sim, você consegue fechar as originais, né? Como eu pressionei, ele pegou e desligou a tela, tá, gente? Então, tá aqui a tela do jogo e funcionando perfeitamente, tá? Existem vários modelos, né? E todos eles, eles fecham perfeitamente. Só esse meu que foi modificado, ele vai ficar assim, né? Até aqui, tá vendo? Mas isso não quer dizer que vai ficar feio, tá? Porque geralmente a gente deixa esse console aberto, assim, que dá um visual bem mais legal, né? O que eu costumo dizer que é tipo um videogame exótico. Bom, colecionador, onde eu encontro uma telinha LCD de PlayStation 2 dessa? Pra você saber onde você encontra, antes disso, eu vou pedir pra você, ó, se inscrever aqui no canal, cara. Não dá nada, não custa nada, é rapidinho. Dá essa força pra nós, se inscreve. Porque aqui a gente fala de tudo um todo. Tanto de Mega Drive, Super Nintendo, PlayStation, Xbox, de tudo o céu é o limite, pai. É só clicar. Bom, essa telinha eu comprei na BB Bazaar. Eu vou deixar o endereço eletrônico dela na descrição. No momento ela não tem tela disponível, mas você pode estar acompanhando ela, porque sempre ela está postando alguma raridade que pode te interessar. Ponto positivo dessa tela, a imagem dela, comparado às outras telas LCDs, ela transmite a imagem para a televisão. Outras telas LCDs não conseguem fazer isso, né? Outras telinhas, tá? Por esse display ser novo, né? E não ser o display de 20 anos atrás, esse display, ele tem um tempo de vida útil. Então eu recomendo você comprar uma carcaça dessa e trocar a tela, se não tiver boa. E se for fazer esse investimento, já compra um display em Full HD, porque aí você vai ter uma experiência muito mais foda, né? Então, fica aí os meus pontos de vista, as minhas considerações relacionadas a esse produto, tá? Eu vou deixar mais um card aqui, que é a respeito do PSX, tá? Que é um videogame simplesmente raríssimo, tá? Eu fiz um review mostrando alguns pontos positivos dele, tá? E negativos também. Então, se você puder clicar, clica aí para dar essa força, assiste ele na sequência. E é claro, esse PlayStation, ele tem um HD de 2 teras com mil jogos e tá rodando CD tanto original como CD pirata. Colecionador, por que você fez tudo isso? Porque eu gastei, eu tinha que falar isso no vídeo, porque eu gastei 3 meses da minha vida para montar esse HD, eu tive que comprar uma dock, eu corrompi o meu notebook, eu brinquei o HD, eu tive um prejuízo violento e hoje eu me sinto realizado, porque deu muito trampo para chegar aqui e eu salvei 27 jogos até agora. Deixe o seu curtinho, o seu gostei, o seu compartilhamento, comenta aí o que você achou sobre essa telinha, se você tiver mais alguma dúvida extra, põe nos comentários que eu vou responder na descrição do vídeo, eu vou deixar mais informações sobre ela, beleza? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e é nóis! PS2, o passado é agora! Rapaz, olha, o negócio está feio aqui, olha. Passou no brasil! Passou no brasil! Rapaz... Olha, aqui... aqui... Obrigado.